O pedido delas é uma ordem, fala vilão O pedido delas é uma ordem, pô, paga gostosa Eu sou técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí, pô DJ TH no primeiro, camisa pega por idade E aí DJ TJ, vagabundo dos bons Tem que respeitar Vai ficar de quatro é sequência do tomatão Vai ficar de quatro é sequência do tomatão O Alexandre Borges Pode crer que pode pá Toma 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 Tom Bato de taco de doeu o saco, na tua buceta caralho Bato de taco de doeu o saco, na tua buceta caralho Esse é o Alexandre Borges, pode crer que pode bar O Alexandre Borges, pode crer que pode bar